Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Cougas, invadimos de pé, né? Chamei o DJ Cougas, invadimos de pé, né? Cheguei! Oi! Oi, Cheguei! Oi! Oi, Cheguei! Michael Araújo, Ebeia, Goiás O DJ das novidades Oi! Oi, Cheguei! Oi! Eu nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só tapa na cara E saiu com orelha E saiu com orelha Maicon Araújo Edeia Goiás Para Piranhas Para Piranhas Para Piranhas Para Piranhas Para Piranhas Para Piranhas Para Piranhas